Olá, eu sou o Caléo, professor da Escola de Música Mosaico e eu vou dar uma dica bem interessante para vocês que estão começando um instrumento qualquer outro instrumento harmônico que faça harmonia no poemenio, certo? Então você começa a tocar, a pegar músicas fáceis, músicas que tem três acordes, correto? Aquela missão não se adequa a sua voz, porque a sua voz ou pede um acorde mais alto ou um mais baixo Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer de uma forma prática para estar mudando o tom dessas músicas Então, gente, vai raciocinando comigo aqui Aqui eu coloquei exatamente os graus de uma escala Primeiro, segundo, terceiro, vamos pensar assim Quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo Lembra que esse oitavo é igual ao primeiro, certo? Ele é igual ao primeiro Bom, pensa aí, você aprendeu uma música que é em dó maior Então existem três notas principais em cada tom Que são os acordes maiores daquele tom Eu digo para vocês que ele é o primeiro, ele é o quarto, ele é o quinto Os acordes maiores daquele tom, certo? Se a gente for falar em tampar não, não vai ser mais demais Então é uma coisa bem prática aqui, certo, gente? Então temos aqui, ó Tom de dó, então o primeiro quem é? É lógico que é dó Os acordes principais de um tom não são os acordes maiores São ele, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau Então pensa aí Num tom de dó, o acordes principal é o dó maior Então dó é o primeiro Quem é o quarto e o quinto? Que são os principais, os maiores É o quarto e o quinto Se dó é o primeiro, quem é o quarto? Dó, ré, mi, fá É o quarto grau, certo? Então eu tenho aqui já o primeiro e o quarto E quem é o quinto? Olha, se o fá é o quarto, então depois do fá é o quinto Dó, ré, mi, fá Sol Pode contar nos dedos, não tem problema Então logo eu tenho aqui Os acordes principais do tom de dó São os acordes quarenta Então eu tenho o dó Dó, ré, mi O fá, que é o quarto E o sol, que é o quinto Me segue esse topo azul branco Parabéns para vocês Só pede esses três acordes Quando olhei a terra ardente Ardente Quando olhei a terra ardente Eu fui para a fá Qual foi o que era primeiro Fui para o quinto De São João Eu perguntei a Deus do céu Quarto Porque tamanho quinto Ajudia a ação Certo Qual é a dica? Digamos que eu quero tocar a mesma música Do tom de sol Porque não dá certo Minha voz É que eu vou fazer sol Se o tom é de sol Então quem vai ser o primeiro Vai ser sol Vê que tem uma cola aqui Tem uma cola legal aqui Quem é o quarto de sol Ó, conta aí Dó, ré, mi, fá, sol Sol, lá, si Dó Ah, dó é o quarto Então o quarto de sol é dó Certo? Dó é o quarto Dó é o quinto Então temos aqui ó Dó primeiro Sol primeiro Dó, quarto E ré, quinto Certo? Fica fácil Olha só tá Quando eu errei a terra Tente Qual fogueira De São João Então Ah, eu quero tocar em sol Então eu fui para a guitarra Primeiro, fui para o quarto Eu vou ter primeiro, fui para o quinto Então se eu for tocar a mesma música em sol Vai ser sol Vou para o quarto que é dó Volto para o primeiro que é sol E vou para o quinto E você pode fazer isso Nos demais tom Ah, eu quero tocar aquela mesma música Agora só que eu quero um tom De ré maior Então ré vai ser o primeiro Se o tom é ré Ré é o primeiro O primeiro grau Então É Quando eu errei a terra Vai para o quarto Tem um par de ré Ré, mi, fá, sol É sol Não precisa contar nos dedos Quem já tem um par Eu não vou contar mais nos dedos Quem já tem um par Eu não vou contar mais nos dedos Então Ré, sol Só o quarto E lá é o quinto Ré, mi, fá, sol Lá Ok Então você vai ver Daquele tom Quais são os graus Que vem na sequência Da proteção harmônica E você só vai substituir isso aqui Tá bom Se eu fosse para lá Pronto Lá é o primeiro Ré É o quarto E é o quinto Pode contar nos dedos Que é exatamente isso Né Então Fica isso aí O que acontece Esses acordes São os acordes maiores Dentro do campo harmônico Certo Então O oitavo Ele se repete O oitavo É o próprio primeiro Então São três acordes Que a gente faz Dentro de um tom De uma música Que é o primeiro O quarto E o quinto Esses acordes aqui Esse O segundo e o terceiro É menor E o sexto Também é menor Esses acordes Eles são No próximo vídeo A gente fala sobre isso Tá De forma prática Se você quiser uma aula Mais aprofundada Pede pra gente Que a gente vai dar aula Pra vocês De cinco das quintas Em campo harmônico Tá bom Valeu pessoal É isso aí Tchau